De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem o enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho, mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40%, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímides e Calixto. E Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas. Embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela. Um pouco mais longe e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma superterra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles. Mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b. O primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela na vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta superterra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito, muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção. Ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água. Nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância. O que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas. E as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta. Voar entre as nuvens de vapor. E então, de repente chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo deste oceano. Mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física. Então, simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5 mil quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não, não apenas uma, mas duas pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais. E, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado. Mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. Enquanto os cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma superterra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando. Mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmo. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece. Como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de Planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa superterra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1.050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante. É também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando-o uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. Três planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de três planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de um milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes. Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São dois planetas quentes e ardentes. Cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta. O bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultra-quentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol. E isso é diferente de tudo o que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultra-quente exoplaneta que está a mais de mil anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, pudemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em três exoplanetas distantes. É a luz zodiacal. Um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do Sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do Sol de um ponto escuro na Terra. E em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal. Causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que três deles, Kepler-69C, Kepler-1229B e Kepler-395C, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS-1256B. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta não marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta. Quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela. É algo... Imagine isto. Você foi convidado para participar de uma academia espacial. Você pode viajar pelo sistema solar e se exercitar, mas a gravidade muda em diferentes corpos espaciais. Então vamos descobrir se você pode ficar mais forte em outro lugar ou se deve continuar praticando na Terra. Sua nave está se aproximando do planeta anão, Plutão. Está ficando cada vez mais frio. Não é de se admirar. O Sol está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Você deve estar feliz por ter trazido seu traje espacial térmico, certo? Para deixar a espaçonave, os terráqueos precisariam da ajuda de uma máquina de gravidade, já que Plutão tem apenas 1 quinze avos da gravidade da Terra. A gravidade é a força que puxa os corpos para o chão. Quanto menor a massa de um corpo espacial, mais fraca é a gravidade. Então, em Plutão, você não pode praticar nenhum esporte que envolva corrida. Se o fizesse, provavelmente sairia voando para longe. Você pode experimentar o levantamento de elefantes. Afinal, você não pode fazer isso na Terra. Em Plutão, pegar um elefante pesando 900 quilos é como levantar 54 quilos. A próxima parada é Netuno. Está mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A atmosfera lá é escura e fria. Você pode ficar impressionado com o tamanho gigantesco do planeta. Não é à toa que tem o título de gigante de gelo. Talvez hoje você sinta vontade de fazer alguns esportes de inverno? Dizer que Netuno vive um inverno perpétuo é um eufemismo. A temperatura média do planeta é de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas a gravidade aqui é apenas 10% mais forte do que na Terra. Portanto, não se sente muita diferença. Este mundo não tem uma superfície sólida, então você não poderá deixar a espaçonave. Aquilo lá é uma pista de hockey no gelo? Pegue seus patins de gelo e seu taco e prepare-se para superar seus companheiros de viagem. Que tal um pit stop rápido em Urano? Este é outro gigante de gelo e a gravidade aqui é 90% da gravidade da Terra. Você pode fazer algumas flexões dentro da espaçonave, pois não sairá. A superfície lamacenta do planeta é composta de água, metano e amônia em sua forma líquida. Não há terra firme para pisar. Se você de alguma forma encontrasse uma maneira de sair, se sentiria mais leve do que na Terra. Se você pesasse 45 quilos em casa, pesaria 40 quilos aqui. Será que podemos chamar isso de dieta uraniana? Ao se aproximar de Saturno, preste atenção em seus anéis, que na verdade não são anéis. Eles consistem em pedaços de asteroides e meteoros voando ao redor do planeta. A massa de Saturno é tão grande que atrai muitos outros corpos espaciais para sua órbita. E agora você é um deles. É preciso ser criativo para o seu treino. Você agendou uma experiência de paraquedismo aqui. Se cair em queda livre na atmosfera de Saturno, atingirá a velocidade de 40 km por segundo. Não se esqueça de abrir o paraquedas. Pensando melhor, é impossível tocar o solo. A superfície de Saturno é puro gás. Uma curiosidade. Certa vez, Saturno atrapalhou a formação do décimo planeta no sistema solar. Os detritos do planeta, que agora compõem parcialmente os anéis de Saturno, poderiam ter se misturado para formar um planeta. Mas em vez disso, foram puxados para a órbita de Saturno. Você está se aproximando de Europa, uma das luas de Júpiter. A gravidade aqui é tão fraca que você se sente sem peso. Digamos que haja uma parede de escalada lá. Que tal tentar? Normalmente, este esporte exige muita força física. Mas aqui, você só terá que carregar 13% do seu peso. Sua subida ao topo será fácil nessas condições. Entrar na atmosfera de Júpiter será como estar dentro de uma nuvem. Está vendo aquela mancha vermelha no canto inferior esquerdo? É uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que está ocorrendo há centenas de anos. Para se divertir aqui, por que você não faz alguns polichinelos? Vou contar até 100. Preparar? Apontar? Já! A gravidade aqui é super forte. É 2,5 vezes mais poderosa que a da Terra. Então, você provavelmente ficará exausto com apenas 30. Que pena! Uou, passageiros a bordo da espaçonave, apertem os cintos, pois podemos experimentar uma forte turbulência. Para viajar de Júpiter a Marte, você terá que passar por um cinturão de asteroides. No caso de estar preocupado com que sua nave possa esbarrar em algo, relaxe. Há uma distância de 480 mil quilômetros entre os asteroides. Vamos parar em Ceres, o único planeta anão no cinturão de asteroides. A gravidade aqui vai fazer você se sentir muito forte. Que tal praticar um pouco de arremesso de tronco? Estamos falando de toras pesadas que podem medir até 6 metros de comprimento. O objetivo é jogá-las o mais longe possível. Aqui, um poste de 80 quilos parece pesar 2 quilogramas, que é basicamente o peso de um melão. Pronto para a competição? Uhul! Finalmente, Marte. Lembra de todas aquelas cambalhotas que você sempre quis experimentar? Aqui é o lugar ideal. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, o que significa que você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Já que as pessoas continuam tentando terraformar Marte, abrir uma academia aqui não parece uma má ideia, não é? Passageiros e membros da tripulação, agora estamos começando nossa descida para Phobos. É uma das luas de Marte. A gravidade aqui é incrivelmente fraca. Se você sempre sonhou em ter força sobre-humana, este é o lugar certo. Você pode se exercitar aqui, digamos, fazendo ginástica artística. Comece com uma estrelinha. Em seguida, passe para a piruetas realizada no ar. Em Phobos, você pode começar a fazer saltos triplos para trás rapidamente. Ah, olhe! A Terra está prestes a aparecer no horizonte. Com certeza o visual daqui é majestoso. Mas não vamos parar por aqui agora. Em vez disso, vamos visitar o planeta irmão da Terra, Vênus. Tem quase a mesma massa terrestre, o que significa que eles têm gravidades semelhantes. Os terráqueos não podem sobreviver na superfície de Vênus devido à grande quantidade de amônia em sua atmosfera. Mas vamos imaginar que você possa praticar alguns esportes ao ar livre. Gostaria de experimentar o futebol bolha? É aquele onde os jogadores vestem um colete que é uma bolha inflada de ar e ficam esbarrando uns nos outros enquanto disputam a bola. As pessoas jogam este jogo na Terra. Com a gravidade um pouco mais fraca, em Vênus poderia ser um pouco mais fácil. Mas ainda assim, você deve considerar que usará uma bolha de 11 quilos como colete. Tipo como um hamster na Terra. Sem mencionar que sua roupa restringirá o movimento dos seus braços e pernas. É um desafio, mas parece divertido. Vamos adiante. Se você pousar no lado ensolarado de Mercúrio, experimentará temperaturas escaldantes de 420 graus Celsius. Se você está se sentindo cansado após o treino espacial, uma relaxante sauna fumegante será o ideal. Você se sentirá como uma pessoa nova em folha quando chegar ao próximo planeta. Voaremos o mais próximo possível do Sol, para que você possa ter uma ideia de sua gravidade. A massa solar é enorme. É mais de 333 mil vezes a massa da Terra. E a gravidade aqui é extremamente poderosa. Você teria problemas para levantar algo tão leve quanto uma garrafa de água se conseguisse pisar na superfície do Sol. Está achando muito quente? Bem, imagino que seja melhor voltar à noite. Haha, brincadeirinha. No caminho de volta para casa, faremos uma parada na Lua. Me refiro ao satélite natural da nossa Terra. Andar na superfície lunar será como pular. Você poderá pular até 10 metros. Então, por que não tentar um pouco de parkour? Se você jogar basquete, marcar um ponto será muito difícil. Mas então, você pode pular mais alto do que o aro e fazer uma enterrada épica. E beisebol? Se você jogar a bola para cima, provavelmente nunca mais haverá. Finalmente, pousamos na Terra. Desculpe desapontá-lo, mas você não está voltando com força sobre-humana. Mesmo quando você estava levantando um elefante, a gravidade estava ajudando muito. Mas foi uma viagem legal, você não acha? Então, vamos lá.